Onde eu cresci, sonhar não é suficiente. Se você quer alcançar os seus sonhos, a única maneira é correr atrás deles. E quando os sonhos se transformam em pesadelos, você tem que sonhar ainda mais alto. Para ser o maior, sonhe como o maior. Mas você sabe qual é o problema com os sonhos? Eles nunca acabam. Onde eu cresci, sonhar não é suficiente. Se você quer alcançar os seus sonhos, a única maneira é correr atrás deles. E quando os sonhos se transformam em pesadelos, você tem que sonhar ainda mais alto. Para ser o maior, sonhe como o maior. Mas você sabe qual é o problema com os sonhos? Eles nunca acabam. Onde eu cresci, sonhar não é suficiente. Se você quer alcançar os seus sonhos, a única maneira é correr atrás deles. E quando os sonhos se transformam em pesadelos, você tem que sonhar ainda mais alto. Para ser o maior, sonhe como o maior. Mas você sabe qual é o problema com os sonhos? Eles nunca acabam.